O módulo de retorno da sonda espacial Shang-E-5 pousou no norte da China nesta quarta-feira. A nave chinesa não tripulada carregava rochas da Lua. Com esta missão, a China se tornou o terceiro país do mundo a recuperar amostras lunares depois dos Estados Unidos e da União Soviética nos anos 60 e 70. Pequim tenta alcançar o Washington em Moscou após levar décadas para igualar os feitos dos rivais e tem investido bilhões em seu programa espacial de gestão militar. A nave Shang-E-5, batizada com o nome de uma deusa mítica da Lua, pousou no satélite natural da Terra em 1º de dezembro. Sua partida, com sucesso dois dias depois, representou a primeira vez que a China conseguiu fazer decolar um corpo extraterrestre. Cientistas esperam que as amostras os ajudem a aprender sobre as origens da Lua, sua formação e a atividade vulcânica em sua superfície. Obrigado. 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 Obrigado.